Vacinação nas escolas. O CEDIN se soma todos os esforços de estimular, de conscientização da importância da vacinação das nossas crianças. Entretanto, a gente discorda profundamente dessa última instrução normativa que delegou aos profissionais da educação acompanharem o processo de vacinação. Tudo bem utilizarem as escolas para vacinarem as nossas crianças. Agora, gente, é imputar aos professores o momento traumático, principalmente para as crianças de 5 anos, né? De 6, E-mails e C-mails. Que tem pavor, as crianças tem pavor de agulha. E se já é traumático com seus familiares, imagine o professor tendo a obrigação de segurar a criança para que ela possa tomar a vacina. Não dá, né? Eu penso que é até desrespeitoso com esse profissional que depois tem que lidar com a criança e essa criança fica traumatizada. Então, olha, foi o PRO, foi a PRO que me segurou para enfiarem a agulha no meu braço. Isso teria que ser feito, poderia ser feito nas escolas, mas acompanhado dos pais, dos responsáveis. Não imputar aos professores isso. Já tem um acréscimo de trabalho com a questão das autorizações, até aí vai. Mas agora, o professor e a professora da sala serem o responsável por segurar a criança para que ela tome vacina, chega a ser desumano, desrespeitoso. O CEDIN já colocou essa questão para a SME. Nós queremos manifestar aqui, publicamente, a nossa discordância, porque isso não é tarefa dos educadores, dos professores. Os pais e responsáveis que têm que estar nesse momento que, para muitas crianças, são traumáticos. A gente já reportou aí a nossa discordância com a Secretaria de Educação e a gente espera que mudem rapidamente esses procedimentos, ok? E... E...